Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Mano, o que é esse cara, véi? Como assim, mano? Como ele veio parar aqui, véi? E aí, pai? E aí, meu filho, como é que tá? Cara, a perninha tá com? A perninha é grossa, né, lixo? Mas vamos engrossar essa perna, né? Como é que é tu, pai? Fala pra galera aí, quem é você? Meu nome é Clemãozinho, bicho. Onde que cê veio? Lá de Caicó, Rio Grande do Norte. Caicó? Poxa, pra caramba, aí tamo aí, né, fazendo a resenha, né, boi? Lá é longe, é longe, hein, pai? Poxa, longe que sabe, mas... Caicó não tem uma festa legal lá, tem, né, pai? Poxa, tem direto, né, bicho? Carnaval lá é top, mas... Vem aqui a convite do teu guru, né, esse homem aí, pra fazer uma resenha aí. O que cê faz na internet, pai? Cê já foi meme, o que foi? Cê é meme? Já foi um barulho meme da internet, né, o Xenê, né? Não te estude assim mesmo aí. Foi estoura mundial, bicho. Depois... Eu vou mostrar pra vocês um videozinho mais ou menos como é. Galera, eu vou deixar o Instagram, a rede social aí do Clemãozinho, pra cê ver acompanhar. É, acompanhar. Pô, é, minha perna é fina, pô, mas ela atua. Seu braço é mais grosso, né, bicho? É nada. E aí, pronto pra mandar de vinho? Tô pronto, né, vim mudar aqui e vim fazer a resenha. Bora? Bati, ó. Vamos achar. Só apagar aqui. Frio, pai, lá no Nordeste não tem frio, não. Lá no Nordeste, 40 graus, céus, Fahrenheit, tamo lá no Nordeste, tamo, tu é, tu é. Compraram o que aí, pai? Compraram umas pipãs com umas bagulhas aí pra rede aí. Não quero de cor aqui, meu, filho. Quem é você, pai? Hã? Quem é você? Oxe, São Bonquinha, rapaz, lá de Fortaleza. E vem fazer o que aí? Oxe, vem acompanhar o Eclético, botar pra gerar nos conteúdos. Mas cadê ele, pai? Vamos atrás dele. Cadê o Eclético? Sumiu. Os homens levaram o menino. Levaram o menino, cadê o menino? Cadê o caralho, rapaz? Vai pra onde, gaiato? Ei, drogurô. Drogurô. Rapaz, eu mandei. Tava onde, pai? Viu da porra, hã? Tava onde? Sumiu, velho? Tava perdido ali. Tô sabendo. Galera, ele tá doido, pensando que eu fui embora. Mas eu tive que trazer o menino ali, ó, boquinha. Parceiro seu, pai? É, sim. Gente boa. Gente boa. Drogurô, São Paulo tá frio, viu? Mas o menino, mas o São Paulo tá mais frio do que esse menino não, viu? Menina que é calculista. É calculista? É, é calculista, menino. Não é garato, Nornet, hein, pai? Caramba. Como que é? Vai chamar o moleque? Não é nada. Então é isso, galera. Tamo testando o nosso time aqui, ó. Tamo jogando contra o time da LocoA Loco, que só chamou as lendas. Esquadrão Classe A. Ah, então se a gente ganhar desse time dele aí, ó. Tamo bem, tamo bem. Então tamo gravando pro canal também. Nossa, galera. Acordei agora. Onde teve a confraternização da Nai. Empresa que tá com a gente aí. Acabei de acordar. A galera tá ali toda. Toda de boa. E vamos ver. Tomar café. Fazer um cardiozinho. E eu tô me despedindo dessa casa aqui, viu, galera. Essa casa aqui eu vou entregar agora, final do mês. E vai vir um outro projeto aí pra Fraternidade X no Paraguai. Logo menos. Acompanha. Acompanha. Vamos mudar. Tentar correr atrás. Tô pedindo Uber pro Reclético pra ir pra... Pro aeroporto. Ele vai ver a mãe dele. Ele veio conhecer a mansão. Daqui uma semana ele tá de volta. Então muitas vezes a galera vai embora, galera. Porque precisa ver a mãe. Precisa ver o... O pai não sou eu que manda embora, não. Por mim, o cabisbaixo ficava. Por mim, o Ed ficava. O cabisbaixo já tá voltando. Só foi ver a mãe. Só foi ver a família. Ele volta essa semana. E... O Ed também. Volta essa semana aí. Dia 28 pra frente ele já pode vir. Então o Reclético pediu Uber pra ele. Caralho, 300 pau vai até o aeroporto. Mas... Ele tá... Saudade da mãe, da filha. Vai passar a semana lá e logo mais ele tá de volta. A história bem louca, né? A história bem louca. Não, agora eu não posso nem ir no banheiro que o pessoal fica me caçando. Eu fui dormir. Deitei ontem na cama lá, mano. Todo mundo me caçando. Cadê o Eclético? Sumiu, mano. Esse rolo com o Nessão Azul. O Nessão era da cor do colchão. Nós foi em todos os quartos. Cadê ele, mano? Procurando. Só que eu tava lá na cama do anão, mano. Que o wi-fi pega melhor. Tô ligado. Eu tava conversando em ligação de vídeo. Aí os caras me caçando. Esse co da manhã, hein? Quer dizer que ele é assim mesmo, pai? Do nada ele some? Hã? Do nada ele some, mano. Porque eu passei um tempo no... Deixando nem pista. Aí ele esqueceu a mala, mano. Ele esqueceu a mala. Já quer mandar... Me seja a mala com saudade. Naquele dia, qual foi teu sentimento, mano? Do que eu saí? Sim. Do nada, mano. Tipo, vontade de sair daqui, mano. Não, teu sentimento. O sentimento. Alegria, tristeza. Tristeza, mano. E ontem? Ontem no meio do rolê. Na hora que tu corria. Deu uma tristeza também. Só que aí eu tava em ligação. Tu já teve depressão, não foi, mano? Já. Pesado ou...? Pesado. Caramba, mano. A galera... Eu passei um bom tempo em casa. Só em casa, só em casa, só em casa. Ainda deu gravar, não foi? Não é mais tempo em que tu tava gravando no começo. Aí tu passou também pra depressão. É foda, mano. Ué, mano. Ninguém entende o que é. Tipo assim, nem eu sei explicar. Tipo, é uma tristeza do nada. Do nada o cara tá... Tipo assim, eu posso tá rodeado, por exemplo, de várias gente conhecida e tal. E eu fico me sentindo só, entendeu? Só no meio da galera. Aí tu só sente vontade de sair. É, de sair e ficar eu sozinho no canto. E como é o convite com tua esposa, teu filho? Tu sente isso na tua casa, mano? De vez em quando, às vezes, às vezes. Só que ela é cruel, mano. As pessoas têm limitações, tá ligado? Tem que aprender a lidar com isso. Quando essa limitação, ela passa a atrapalhar a tua vida, ela deixa de ser uma limitação e vira um problema. Já tá sem problema. Você é um garoto bom, um garoto humilde. E... Não sei, né, mano? Coisa de ajuda, tá ligado? Procurar um... sei lá, um profissional. É, brinca, tu fica zoando, mano. Ele mesmo falou que teve depressão, tá ligado? É, sei, mano. Eu não sou o que ele sumou, mano. Isso é sério. Fala, cara. Então tá indo embora ver a mãe, pai. Bateu a tristeza. Na taça da Liofim. Do nada, ontem, que dia que foi? Pra que ele sumiu, né? Eu ligando pra você. Ele não tava aqui, mano. Ele não tava ouvindo ainda. Não, mano. Tava aí em casa dormindo. Aí do nada, tô com o gulhu me ligando. Aí o mancha... Olha que ele sumiu. Aí lá vai eu atrás do menino. Mandando mensagem, o menino respondia. E os empresários lá, o Kiko tomou uma garrafinha ligando. Cadê ele tá, mano? Eu ainda falei assim, como é que eu saio? Como é que eu vou pra casa? Eu liguei tanto pra ele, mano. Aquele aqui. Para de ligar, mano. Ficou com ele. Eu tava ligando direto, não era não? Liguei direto, mas direto ligando, ligando. Só no pé dele. Ô, put***. E o que foi que tu achou dos dias aqui, mano? Dos dias que tu passou? Não, passou a semana, né? Da semana que tu passou. Não, gostei, mano. Tipo, no começo... Pensei que era... Pensei que era, tipo, pessoal. Mas não é pessoal, é eu, mano. Entendeu? Que aí, tipo assim... Se eu fosse acostumado a gravar com todo mundo... Pai doido, tava gerando conteúdo aí até umas horas. Mas como eu sou assim... Tem que se acostumar, né? Se acostumar. Você não se acostumou. Sabe que eu nunca fui, tipo, de... Tá gravando com muita gente. Nunca, nunca, mano. Você pode ver meu Instagram. É só eu, só eu. Aí, mano. Aí. Vai mudar isso, né? Vai mudar. Gravar logo a galera, criar um conteúdo junto. Pra depois já se acostumar e ficar, ó. Vigodinha. É, geralmente. Olha aí o tempo. Você rapa o seu, pai? Em cima? É. Não, meu nariz tá sujo, né? Esse é o amigo dele, pai? É, esse é o amigo dele. Nasceu coelho? É? Não nasci coelho, não. Quase junto. Ele nasceu de um lado e nasceu do outro lado. Eu conheci ele antes dos vídeos. Antes dos vídeos, né? É. Aí ele ia pôr reggae. Pôr reggae como? Porque era o reggae. O reggae era sucesso. Saudadezinha, né, mano? Chefe. Pois é. Mas é bom, mano. Vamos botar o menino aí pra trabalhar. Vai ter que se acostumar. E se não quiser, a gente vai botar a força. Vamos amarrar você. Dizendo logo. Não, é... Mas eu acho que... Tudo no seu tempo, pô. Tem quantos anos? É, eu acho que... Hã? Tem quantos anos? 23. Novo, pô. Acho que é parceiro, porque também é muita gente nova e mudando de gente e tal. E eu... Entendeu? O cara fica meio assim. Aí agora tá mais cegado. Mas do nada tava no Fortaleza, do nada tá em São Paulo, do nada tá na... É, assim que é uma vida de empresário, né? Empresário não é artista. É. Empresário é o pai aí. É nada. Empendedor, mano. Mas gostou, pai, da mansão aí? Você acha que... Top. Se fosse você produzindo, tava... Não, se eu tivesse produzindo aqui, eu acho que eu já tinha batido um milhão, daí. Tem que produzir, vai correr atrás pra conseguir as metas. Mas com certeza, quanto a gente... Aí, ele já vai bater 60, né? De ontem pra cá, ganhou o quê? Quase 10, né? Tá o pé, campeão. Boa, hein? Tô dizendo. Tá cruel o menino aqui, o cremoso aí também. Ô, cremoso! Cremoso tá lá em cima. Cremoso em ontem, queixando as paraguaías. Você viu ele dançando, pai? Não, eu acho que eu tava dormindo, mas... Rapaz, não queira ver não, viu, mano? Então fosse... Tu viu a calça dele? Vai apertadinha assim, tá? Tem coragem, Zoron? Jamais. A gente tá usando sumido, né? Tô sumido e dá calça. Olha lá. Então é isso, Guadalara. O eclético vai passar uma temporada com a mãe dele e com a família. Eu vou ajudar em todo o processo que ele quiser, desde procurar um profissional, procurar uma pessoa, a gente trazer a esposa dele, a gente ir lá conhecer. Ele falou que quer vir, pediu minha ajuda pra eu alugar um apartamento pra ele, pediu ajuda pra eu trazer a esposa dele, pediu ajuda... Eu vou ajudar no que ele precisar, o moleque é humilde. Ele veste a camisa do Nordeste, ele é o Nordeste, tá ligado? Se eu olhar pra ele, eu tenho parente do Nordeste, meu pai é nordestino, eu tenho primos nordestinos e ele veste a camisa, ele é o Nordeste. Então, o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer, porque eu sei que vocês estão junto comigo. Vocês sabem que eu sei que vocês vão me apoiar. E o que ele precisar, ele pode contar comigo. Então, ele tá voltando pra São Paulo, pediu um Uber aqui, tô na fila pra dar o nome, acho que mais cinco minutos que libera. O Uber, ó, já tá liberando, ó. E, vamos ver. Não tinha ninguém pra subir com ele, o Bronx tá ali também, e é nóis, tamo junto. Então, o Uberzão do Eclético chegou aí, galera. Tô com a relite, dormi mal pra caralho hoje. Meu quarto, não sei o que que é. Ô, pai, tá de boa. É isso aí, pai. É isso aí, pai. É isso, pai? O coisa da Latam, ele sabe o que é. Embarque Latam, terminal 2. É, que aeroporto que é? Latam. Mas é Guarulhos? É isso aí. E esse Play 5 aí, pai, próximo vídeo, relaxa. Próximo vídeo aí, tá gravando pra Fraternidade Rex aí, link tá na descrição, o Bronx tá aí com a gente. E, chega aí, pai. E o Eclético ali, pai, o que que deu? Macho, tá seco, homem, tá sentindo... Seguinte, galera, ele pediu pra trazer o amigo dele, comprei passagem... Pra você, por causa dele, pai. E ele já tá te abandonando? Tá me abandonando, mano. Eu tô aqui, eu fiquei aqui, mas tá me deixando sozinho aqui. E ele? Aí ele, não, mano, vou voltar. Vou só lá ficar com a família, meu filho. Vê também minha mãe. Aí eu falei, mano, tá bom, então. Conheci aqui já a galera, galera aqui é top. Peguei de amizade. Tu é doido, mas muito top. O cara dorme, meu filho, faz que... Nem acorda, meu filho. Mas também não pode dormir muito, não. Porque esse nosso cara aqui, meu filho, é no pé da porta e acorda ligeiro, viu? Esse cara vai fazer um vídeozão trollagem ali, porque... Macho... Macho tem que dar, porque... Parece que... Uma corra aí, né? Se você que tá envolvido, o Yuji aí, né? Não, o Yuji tá aí, vê aí. O Yuji manda uma mensagem pra mim às 7 horas da manhã. Falando, tô coçando, tô com o Play 5. Próximo vídeo a gente vai gravar. Então é isso, galera. Ele tinha o Play 5, né? Ele tinha, né? Porque... E do nada eu tava ligando pra você, porque o Eclético sumiu daqui. Falando que ele... O outro tava em Fortaleza, né? Aí tava falando com ele. A gente tava bacana, eu vim pra cá e tal, pra ajudar ele nos conteúdos. Também até fazer companhia, né? Aí do nada homem sumiu. Toguro deu uma saídinha. Do nada homem sumiu. O homem é esperto pra sumir. O homem tem estratégia, tem um cérebro bom. Sumiu. Aí o Toguro me ligando, 6 horas da manhã. Cadê, macho? O Eclético sumiu, sei o quê. Aí o homem acordeu, macho? Ele não tá aí, não? Tá, não. Aí eu falo com o Eclético, com a galera lá. E ele nada, nada, nada. Só veio me responder 12 horas, uma hora do almoço. E ele foi pra onde? O macho veio pra casa de amigo dele aí, em São Paulo. E aí só falou isso, macho. Então o Guru tá doido, macho. Então o Guru tá preocupado, saiu sem avisar nada e tal. Saiu igual o ninja. Aí o homem é jump, mano. É o jumper? É jump. Do nada o homem tá aqui e do nada o homem tá em Fortaleza. Ó, então, ó. O homem já é aqui, ó. Cadê o homem mais? Onde ele se tá aqui? Sumiu já o homem. Deixou o amigo sozinho aí. Ele deixou a banda. Caraca, galera. Eu trouxe a passagem pra ele porque ele falou, Tô, Guru, tô me sentindo só. Tem como trazer um amigo meu de infância? Eu falei, bora. Vamos te ajudar. Trouxe. E aí, meu irmão? O que é, mano? Tá bem? Claro. Você mora aí, qual? Moro lá no final da rua. Tá achando teu vídeo agora. Qual deles? Assim, é meio triste, né? Falar, porque você tinha me pedido pra não falar, mas é da tua mãe, mano. Porra, rapaz. Você tem mãe? Tenho, pô. Valoriza, rapaz. Tava pensando nisso ontem à noite, acredita? Eu tava chorando no teu vídeo. Pensou nisso à noite. Eu já achei já, mas dá uma vez. Ontem eu tava na cama, aí eu falei, caraca. Eu posso receber o abraço que for, o beijo que for, a mãe que for. Mas o abraço de mãe parece que é... Não tem outro. Tem outro, pai. Não tem outro, vela. Você tava pensando nisso ontem. Parece que Deus te abraçou. É isso. Eu tava pensando nisso ontem. Às vezes a gente tem problema. Fala, mãe, dá um abraço. Tô aqui, filho. E hoje, tudo problema é nós que resolvemos, tá ligado? Não que ela não resolvia. Mas eu tava... Ela te chamava, né? Então é isso, meu irmão. Você tem mãe? Valoriza. É nóis. Tamo junto. Tamo junto.